Nesta tela faça a configuração de Sonata Fiscal Eletrônica, acessando Fiscal DFE, Parâmetros NFE. Vamos clicar no botão Editar e de cara acessamos a guia Configurações de E-mail para os devidos ajustes referentes ao e-mail de envio sobre geração da NFE. Aqui vamos informar o endereço de e-mail, o servidor, usuário e senha, as configurações corretas da porta, os anexos que irão junto com este envio de NFE, padrão para envio de e-mail, enfim, demais configurações necessárias para o envio do e-mail da sua nota fiscal eletrônica. Embaixo da mensagem temos o corpo da mensagem, enfim. Passando para outras configurações, vamos definir as configurações sobre séries padrões para emissão normal e scan, lembrando que a série deve ser antes cadastrada em Fiscal DFE, Cadastro e Cadastro de Série, senão não aparece ali. Situação por status por finalidade de emissão, status denegado, status cancelado, enfim, os demais status para a geração da sua NFE. Em Validação NFE, nós iremos configurar de acordo com as opções para validar a nossa nota fiscal eletrônica. E, mais abaixo, nós temos o filtro padrão para notas fiscais, onde nós iremos configurar de acordo com as opções que o sistema nos disponibiliza. A guia Configurações NFE-DANF deve ser utilizada para informar o ambiente NFE, se é homologação, produção, o regime tributário, o certificado digital, campo muito importante para essa parte de validação e configuração, vamos ali escolher o certificado, enfim. Podemos ainda configurar um logotipo, informar o formato de impressão da DANF, enfim, podemos configurar a nossa DANF de acordo com as opções que o sistema nos oferece. Podemos indicar o evento, se é horário de verão, tipo de fonte utilizado e justificar contingência padrão. Passando para impressão e arquivos, iremos informar as configurações para a impressão da nota, se será preview na tela ou direto na impressora, se vamos imprimir duas vias da DANF ou apenas uma, se haverá uma impressora diferenciada para notas de entrada, podemos associar aqui quatro impressoras, enfim, identificar o nome das impressoras, números de cópias. Mais abaixo, nós temos a parte de armadilhamento dos arquivos, onde devemos informar o caminho onde o arquivo XML está salvo, como também um arquivo onde a DANF em PDF será gerada. Podemos também associar grupo de itens para desconsiderar a impressão de NFE. Mudando aqui a guia agora para a configuração de NFCE, preencha a configuração de NFCE apenas se o hotel ou a empresa emitir esse documento. Informe o D-Token é obrigatório, o CS-Token também é obrigatório, série NFCE e série NFCE de contingência. CS-Token é o código de segurança do contribuinte. Preencha esta guia apenas se você utiliza SAT. Informe código de ativação, assinatura, versão layout SAT, regime tributário e defina o ambiente SAT. Ao preencher a guia configurações SAT, você também deve configurar configurações MFE, módulo fiscal eletrônico. Isso, mas utilizado no estado do Ceará. Informe código de ativação, assinatura, versão layout MFE, regime tributário, ambiente MFE e a chave de acesso do validador. Passando para a notificação de contingência, informe destinatário, o assunto e a mensagem para a contingência. Feito todas as configurações, clique em confirmar. Ficamos por aqui. Muito obrigado.